Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje em dia tem um montão de novos desenhos sendo lançados todos os dias, uns bem legais e outros que era melhor se não tivesse tido e a gente fosse ver o filme do Pelé, né? Mas a gente gosta que é de nostalgia, de uns trem velho. Mas agora, tem uns desenhos do passado que eram tão bons, mas tão bons, que o pessoal só não inventou ainda de fazer um remake deles porque eles eram super injustiçados, né? Eles eram bons, mas tem muita gente que não admite ou nunca assistiu. E hoje eu tô aqui pra te falar sobre mais desenhos do passado que foram super injustiçados. Meritíssimo? Eu quero a palavra. Todo mundo aqui com certeza vai lembrar de Toy Story, né? Esse desenho fez parte da infância de muita gente. E com o primeiro filme lá em 95 e o último em 2019, dá pra falar que ele fez parte da infância e adolescência até mesmo, assim, da vida adulta de muita gente, né? Eles lançaram até o filme do Lightyear, né? Contando a história do Buzz, mas do verdadeiro, né? Dessa vez não dá nem pro Woody falar que ele não é só um brinquedo não, é do de carne e osso e digital, né? De carne e osso digital, mas... E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é um brinquedo! Ah, e você sabia que o nome dele quase foi outro? A ideia era que ele se chamasse Lunar Larry. Só que esse nome acabou não agradando a produção. Até porque ele é uma bosta, né? Daí eles resolveram fazer uma homenagem ao astronauta Buzz Aldrin, que é conhecido por ser o segundo homem a pisar na lua, né? Mas ninguém homenageia o segundo, né? A gente lembra só do Neil Armstrong. E quem cresceu assistindo Toy Story com certeza curtiu quando eles anunciaram esse filme, né? Mas e se eu te falasse que essa não é a primeira vez que o Buzz é o personagem principal, e que ele já teve seu próprio desenho animado lá nos anos 2000? Ali, entre 2000 e 2001, foi lançado o desenho Buzz Lightyear do Comando Estelar. E o Gustavo, ele era muito bom. Chamando Buzz Lightyear, o maior herói da galáxia, hábil, corajoso e sempre vigilante. Rulando para a ação, Buzz Lightyear se lança ao salvamento. Sua missão atual é proteger o universo das forças sombrias do mal. Estas são as aventuras de Buzz Lightyear. O desenho mostrava o Buzz Lightyear como um verdadeiro patrulheiro espacial. E como um patrulheiro, no desenho ele tinha a missão de manter a galáxia livre do mal. E de ajudar todo mundo que precisasse de ajuda. Quer matar um monstro? Buzz. Quer subir 10 andares de compra sem elevador? Ninguém ajuda, né? Só o Buzz Lightyear, talvez. E tinha mais um montão de gente na equipe dele, todo mundo ajudando ele nessas missões. E claro, lá também tinha o imperador do mal, o Zurg. Ao todo são 62 episódios. Todos bem curtinhos, de só 20 minutinhos. Aqui no Brasil, ele passava no Disney Club ali entre 2001 e 2003. Mas também chegou a passar na TV Globinho entre 2003 e 2007. O negócio é que o pessoal parece nunca ter dado muita bola para esse desenho, né? Por mais que ele fosse legal. E de um personagem super show também. A gente sempre viu um filme do Toy Story entrando no cinema, mas ninguém nunca falava do desenho. Mesmo agora com o filme do Buzz, o pessoal parece nem saber que ele já teve um desenho antes. Mas me conta aí se você assistia esse desenho do Buzz Lightyear e você gostava. Você acha que ele foi realmente injustiçado? Isso vai constar no meu relatório. E aproveitando que estamos falando de Buzz, teve um outro personagem que também foi dublado pelo Guilherme Briggs e que dá até saudade em quem acompanhou ele. Quem aí lembra do Fricazóide? Ele é super, é demais. Fricazóide, Fricazóide. E se você acompanhava ele na época, sabe que o Fricazóide foi um desenho bem doido lá dos anos 90, né? No desenho, o nerd Dexter Douglas acaba se envolvendo num acidente com seu computador, que leva ele para o cyberspaço e faz ele virar um super herói maluco de pele azul, que é o Fricazóide. E o desenho era tão doido quanto essa sinopse que eu falei aqui pra você. Os poderes dele não eram muito claros no desenho, mas ele era tipo uma versão azul do máscara. E ele tinha também todo o conhecimento disponível na internet, ou seja, era tipo como se o Google resolvesse virar um super herói e sair batendo em todo mundo, né? Mas você sabia que a ideia inicial era que esse fosse um desenho mais sério de terno e gravata, falando assim, nossa senhora, sobre o Google, sobre o conhecimento na internet? É que o Fricazóide é uma criação do próprio Steven Spielberg pra Warner Bros. E de início, a Warner queria uma coisa mais séria, né? Tipo o desenho do Batman naquela época. Nossa, aquele desenho do Batman, inclusive, saudades, era bom, hein? Mas aí o Spielberg bateu o pé e disse que não. Que ele queria que o Fricazóide fosse uma comédia, né? Que fosse uma doideira total. E não é que o menino Spielberg tava certo? Mas claro, né gente? Ele é o Steven Spielberg. Ele é foda. No final, foi isso que fez o desenho ser tão bom, né? Quer dizer, isso é a dublagem do Guilherme Briggs, que também contribuiu bastante. O problema é que ele não era um desenho muito famoso. O pessoal não sabia dar o valor que ele merecia. Ele ficou no ar de 1995 até 1997 e teve só 24 episódios. Mas ó, pra quem gosta e tem saudade de rever o Fricazóide em ação, fiquei sabendo que ele fez uma participação especial no desenho Jovens Titãs em Ação, onde ele foi dublado de novo pelo Guilherme Briggs. Por enquanto ainda não tem nenhuma notícia de uma volta mais definitiva do Fricazóide, O que é uma pena. Porque do jeito que a internet anda uma loucura hoje em dia, com certeza ele ia fazer bastante sucesso. No caso do Fricazóide, a ideia era que ele fosse um desenho parecido com Batman, né? Até porque, independente da época, os desenhos do Batman sempre fizeram bastante sucesso. Só que antigamente, o sucesso era tanto, que já teve até personagens secundários do desenho que recebeu seu próprio desenho. Quem aí lembra do Projeto Zeta? O Projeto Zeta surgiu a partir de um episódio do desenho Batman do futuro. Nesse episódio, o Batman acaba tendo que caçar o Android Zeta. Mas no final, ele descobre que o Zeta estava consciente e não tinha mais a programação assassina dele. Com isso, o Batman ajuda ele a fugir e, a partir dali, começa o Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. No desenho, a gente acompanha o Android. E que nem eu te falei, ele não quer mais matar todo mundo e tal. Sou uma unidade de filtração americana designada para repor e destruir certos indivíduos. Destruir? Mas eu não quero mais destruir. Depois, o Batman até chega a dar umas participações no desenho e tal, mostrando que eles estão mesmo ali no mesmo universo. E ó, esse era um desenho bom, viu? E era só você fazer aquele combo no Bondi e companhia assistindo ele, Super Choque e Liga da Justiça que não tinha coisa melhor. Ah, e você sabe como ele termina? Pois é, aí que tá. Ele não termina. É que no último episódio, o Zeta consegue finalmente encontrar o cientista que criou ele. Só que aí, a coisa termina por aí. Depois de 26 episódios, o desenho foi cancelado, sem ter tido um final e deixando um montão de perguntas sem resposta. O cancelamento veio por parte da Warner Bros, e o próprio criador da série, Robert Goodman, chegou a brigar direto com a Warner por causa disso. Em uma entrevista, ele contou que foi uma exigência da Warner que ele terminasse a série deixando um montão de pontas em aberto, mesmo que ainda não tivesse garantia que a série ia ser renovada. Eles faziam isso pra que vai que um dia eles resolvessem voltar, né? Daí tinha muita coisa pra resolver ainda. E nessa mesma entrevista, ele falou que uma das exigências da Warner, caso a série voltasse, seria mostrar que a Ro, aquela menina que andava com o Zeta, também seria uma androide. Que não fazia o menor sentido, né? No final, até tenha sido melhor mesmo eles terem terminado ali do que continuar estragando a história toda. Deixa ele lá, quietinho, do jeito que ele ficou. Eu acho que fiz a coisa certa. Oi mãe! Tudo bom? Você tá precisando aqui? Dois litros de leite? Três likes? Mas não like, o povo não dá like não. Eu já falei com eles, eles não deixam like nem a pau. Nossa senhora! O quê? Minha mãe falou que se vocês não deixarem like, a Havaiana vai voar, viu? Ó, o pau vai cantar. Oi mãe! Não, já deixei o recado. Não, eles estão avisados, tá? Obrigado! Agora eu vou falar de um desenho que eu mesmo não gostava muito pra te falar a verdade. Mas ele é injustiçado até por mim, porque muita gente lembra dele, né? Não vale só a minha opinião. Ele fazia um sucesso ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu tô falando do desenho CatDog, você lembra dele? Um bebê tão fofo ao nascer, mas fez o mundo inteiro se surpreender. Porque era uma aberração, coitadinho do pobre CatDog. Irmão CatDog, CatDog. Sozinho no mundo, amigo CatDog. Esse era aquele desenho que foi feito pra acabar com a briga entre donos de cães e gatos, né? Porque eles só juntaram os animais em um só e pronto, não tinha mais discussão. O desenho contava a história de dois irmãos siameses que tinham sido separados de seus pais depois de um tornado. E os pais também não eram normais, né? Eles eram um sapo e um bicho que parecia o pé grande. A doideira, né? Cadê o teste do DNA do ratinho pra gente ver isso aí? Parecia aquele jogo do Yu-Gi-Oh do Playstation, né? Que você juntava um lobo com uma abóbora e nascia um peixe. É mais ou menos por aí. O gato era todo inteligente e mal-humorado. E o cão era hiperativo e queria estar em movimento o tempo todo. Pra quem não conhece desenho, só por essa explicação que eu dei já deve estar achando que era com certeza o desenho mais esquisito que já existiu, né? E você está coberto de razão. E numa entrevista, o criador do desenho, o Peter Hennett, disse que teve a ideia a partir de um livro que ele estava escrevendo e que nunca chegou a ser publicado. O livro chamaria Super-heróis que você nunca ouviu falar. Onde um desses super-heróis seria um cara que teria uma cabeça de cão e gato no lugar da cabeça humana. E elas ficariam discutindo o tempo todo. Só dessa ideia maluca ter dado origem ao desenho, você já consegue ver que o desenho mesmo também não tinha como ser normal, né? E se você ainda não está convencido de que esse desenho era bem bizarro, você já se perguntou como o gato e o cão iam no banheiro? Tá aí uma pergunta que eu não quero nem saber a resposta, né? Bom, mas CatDog ficou no ar de 1998 até 2005, tendo um total de 68 episódios, sendo reexibido várias vezes ao longo dos anos, né? Seja no Nickelodeon, na Globo, na Band e no SBT. Hoje em dia ele tá lá no Prime Video pra quem quiser matar a saudade desse desenho tão bizarro. Duas cabeças pensam melhor do que uma! E por fim, tem um outro desenho que foi muito, assim, mas muito injustiçado. E nem a Netflix tendo feito um filme novo dele em 2019 vale por essa injustiça. Mas eu odiava, pra falar a verdade. É porque eu tô falando, a voz do povo também tem que ser ouvida, né? Eu odiava esse desenho. Quem aí lembra do Invasorzinho? O desenho contava a história do extraterrestre Zin, que veio do planeta Irk, com a missão de conquistar e destruir o planeta Terra. O problema é que no final, tudo sempre dava errado pra ele. E na maioria das vezes era pra algum erro dele mesmo. Tipo, quando a gente vai tentar fazer alguma coisa, acaba dando tudo errado pra um erro nosso, né? Assim, é raro, mas acontece bastante. A gente acompanha a culpa em outra pessoa depois. Não, foi por causa daquele, né, da pessoa ali do negócio, né? Eu nunca estou errado. O desenho era tão bom, teve um monte de críticas positivas e chegou até a ganhar prêmios. Mas então por que ele foi cancelado, né? Por pura birra e implicância da Nickelodeon. Essa história é boa. É que por mais que o desenho tivesse um bom público, era um público mais jovem, mais adulto. E o problema é que a Nickelodeon, na verdade, queria um público mais infantil. E o que atraía nesse desenho era justamente o tom mais sombrio e o humor mais pesado que ele tinha. Eu estou falando de cenas de violência mesmo. E isso era uma coisa que a Nickelodeon não gostava. E vivia brigando com o criador, o Jonen Vazquez, por causa disso. E eles faziam também um monte de corte nos episódios dele. Daí antes mesmo da segunda temporada terminar, ela foi lá e cancelou o desenho. Deixando um montão de episódios e um filme inacabados. E na época é claro que o criador brigou bastante por causa disso. Mas infelizmente não tinha nada que ele pudesse fazer. Pelo menos não naquela época. Isso porque em 2019 a Netflix foi lá e ressuscitou a ideia desse filme. Que faz ligação direta com o desenho. Com certeza um grande presente pros fãs que ficaram revoltados com cancelamentos do Invasor. E ó, aproveita aí que esse vídeo já tá no finalzinho e corre lá pra conferir as partes 1 e 2 dele. Onde eu separei mais um montão de desenhos antigos que eram muito bons, mas que foram injustiçados. E ó, comenta aí embaixo o que você acha, hein? Qual desenho foi injustiçado que eu não coloquei na lista de nenhum dos vídeos? Bom, meus amigos, é isso. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixa de dar um like aqui. Se você não for inscrito também, inscreve no canal que você não perde as notificações de novos vídeos. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Tchau!